Bem, como não é novidade pra ninguém, eu amo jogos em plataforma 2D e o foco do meu canal são esses maravilhosos jogos. Porém, dessa vez não será necessariamente um jogo de plataforma 2D, mas sim um jogo de luta do meu anime de luta favorito. Sim, Hajime no Ipo. Sério, eu amo esse anime. A forma como ele apresenta os personagens e desenvolve eles e mostra suas motivações para estarem em um ringue de luta é simplesmente maravilhoso. E sem contar toda a motivação que esse anime me passa, sim, agora eu estou motivado. Mas eu não vim aqui pra falar do anime, mas sim de um jogo bem peculiar de Hajime no Ipo para o GBA. É, meu amigo, o GBA é foda, não tem como, só tem jogo foda lá no GBA. Ah, eu me esqueci que tem esse jogo aqui. Relaxa, cara, eu acabo com ele agora pra você. Ah, bem, eu acho que não veremos aquele jogo novamente. Bem, nós voltaremos ao foco principal que é esse jogo de Hajime no Ipo. Olha, eu tenho muita coisa pra falar desse jogo, mas já vou dizendo que o foco dessa review é de fato pra falar sobre o jogo. Mas não pense que eu sou tipo o mestre Alucard, que joga o jogo 300 vezes pra depois destrinchar o jogo e logo depois ficar 3 meses fazendo um roteiro e lançar um vídeo de 4 horas falando sobre um jogo. Eu não sou louco o suficiente pra isso. Então, a minha review é um pouco mais superficial, apresentando as coisas que eu gostei desse jogo, mas sempre deixando algumas coisas soltas pra justamente não estragar a sua experiência com esse maravilhoso jogo. Porém, eu já vou dizendo que joguei esse jogo no celular, e essas gameplays são minhas jogando pelo PC. Eu sei que você vai perguntar o porquê disso, mas a resposta é bem simples. Jogar esse jogo no teclado é uma merda, e meus dedos doem só de ter gravado essa gameplay no PC. Então, eu prefiro jogar no celular, pois é bem mais confortável, e é o que eu tenho por enquanto de melhor, já que eu não tenho controle, então... É, a melhor opção que eu tenho. E a primeira coisa que eu posso dizer sobre esse jogo é que ele é um anime jogável. Sim, isso mesmo que você ouviu. Esse jogo é um anime jogável, mas não só pelos gráficos, mas sim pela visão que ele apresenta. Essa visão de um jogo em primeira pessoa, somada ao fato desse jogo ter pixel artes belíssimas, que se comparam muito aos gráficos do anime, e o realismo que esse jogo tem com os golpes e como eles são feitos, é simplesmente maravilhoso. Porém, eu irei separar essa review em tópicos pra ficar mais fácil o entendimento. E os tópicos são... Gameplay, mecânicas, gráficos barra história, defeitos, e por último, não menos importante, o veredito. Tendo dito os tópicos, nós podemos continuar nessa jornada sobre esse game maravilhoso. Nesse tópico, eu irei dizer brevemente sobre a gameplay de uma forma mais superficial, mas basicamente é o seguinte. O jogo tem várias opções, como o modo história e até o tournament mode, onde você luta contra outros personagens que são desbloqueados durante o modo história. Mas assim que você começa no modo história, já que é nele que você vai aprender o básico do jogo, você percebe que está no controle de Mako no tipo? Sim, o moleque que tem jabs mais pesados que Mandy Hater. Ok, acho que agora eu vou ser cancelado. Assim que você começa a jogar, você não entende merda nenhuma, sério, você não entende nada. Você só espama botão e foda-se. Mas conforme você vai jogando, você percebe que apertando o botão A mais o direcional, o hipo vai desviar para o lado que você quiser. Mas use isso com cuidado, pois a esquiva tem que ser usada com cautela, pois assim que tu usa ela, você fica vulnerável para possíveis ataques do seu oponente. O botão B é bem simples, ele ataca sempre com um jab, e dependendo do direcional que você estiver apertando, ele vai lançar outros movimentos, como ganchos ou uppers. Ou seja, é bem simples, aperte o B e ele vai dar um jab. Se você apertar um B para cima, ele vai dar um uppers. Se você apertar um B para o lado, ele vai dar um gancho, por exemplo. Porém, já deixo claro aqui que nesse jogo é necessário ter ritmo, ok? Pois você tem que ter uma baita precisão para acertar os golpes ou encaixar no momento certo. E antes que eu me esqueça, nesse jogo você não precisa defender manualmente, pois o seu personagem defende naturalmente. Mas não se engane, se o seu personagem ficar defendendo muito, a lua vai ficando mais vermelha e uma hora ela vai ceder, e nisso você não poderá mais se defender e ficará propenso a tomar golpes. Em resumo, essa é a gameplay básica. Se aproxima do seu oponente e acerte golpes até ele cair. Porém, por mais que seja básico, conforme você vai jogando, você vai ver que esse jogo é bem mais complexo do que parece. E por isso, vamos para o próximo tópico. Como eu disse, conforme tu vai jogando, você vai perceber que não é só esmagar o botão B e tá safe. Não! O jogo tem combos e diferentes técnicas especiais que mudam de personagem pra personagem. E lembrando que esses movimentos e técnicas são extremamente fiéis ao anime, ou seja, os golpes são exatamente iguais do anime, isso é bem legal. Com o tempo, você vai começar a aprender os combos assim como eu aprendi, e eles vão ser essenciais para que você vença seus oponentes. Se você tiver dúvidas sobre os combos e como faz esses combos, a minha dica pra você é o seguinte. Durante uma luta, aperte o Start, que vai aparecer a opção Command List, e lá você verá todos os combos e golpes especiais do lutador que você está controlando. Os combos desse jogo são extremamente divertidos, principalmente pelos sons de pacto, e como esses combos são extremamente variáveis e podem ser moldados ao seu bel prazer. Sem contar que tu pode mesclar os combos com os movimentos especiais e gerar combos ainda mais complexos e poderosos, que simplesmente destroem o seu oponente na base da selvageria, migam? Demorou um pouco até eu pegar a forma certa de fazer os combos, mas vai por mim, é extremamente satisfatório fazer os combos e executá-los nos seus oponentes. E uma das mecânicas que o jogo tem além dos combos, é como a barra de vida funciona, que é extremamente perfeita para o jogo. Em resumo, a barra de vida funciona como uma barra de estamina, quanto mais dano você toma, mais essa barra enche, e se ela chegar nesse limite, o personagem cai, e assim tu terá a primeira queda naquele round. E se cair mais duas vezes no mesmo round, você perde. Eu acho interessante o esquema de vida, pois seria uma forma de demonstrar o cansaço e o quanto o personagem está desgastado devido aos golpes durante a luta. E pra mim, isso é um detalhe bem legal. Outra coisa legal é que no jogo tem esses status aqui, que mostra se você está longe ou perto do seu oponente. E isso é crucial, pois se você estiver com o Hippo, você vai ter que se aproximar muito do seu oponente para acertá-lo, já que ele luta num estilo mais próximo, ou seja, ele tem que se aproximar para te acertar. Porém, se você for com o Miata, você vai acertar golpes em seus oponentes um pouco mais longe, porque o Miata, ele tende a ter um estilo ali mais longe do seu oponente, acertando ele mais de longe, sabe? Então assim, você tem que saber como o seu personagem se move, ou seja, se ele ataca mais perto, se ele ataca mais longe, pois isso é essencial para você saber como vai aplicar os seus combos, e como eles serão aplicados, e isso afeta completamente na gameplay. Mas uma coisa interessante, é que a cada round, tu vai ter essas três opções. Na primeira opção, tu basicamente recupera um pouco de barra de estamina barra vida, e que serve para te dar mais fôlego para adorar no próximo round. Na segunda opção, tu pode aumentar o Spirit, que basicamente serve para quantos movimentos especiais você pode lançar, os famosos especiais, sabe? E na terceira opção, você pode aumentar o limite de tomar dano durante aquele round. Eu usei isso várias vezes para aguentar alguns rounds, é. Infelizmente, eu não sou muito bom jogando. Bem, dito isso, eu acho que eu resumi bem algumas das principais mecânicas que esse jogo tem. E como vocês viram, as mecânicas desse jogo são extremamente competentes, devido aos combos serem extremamente fiéis ao anime barra mangá, por isso que eu considero esse jogo como um dos melhores jogos de luta do GBA. Mas a review ainda não acaba aqui. Agora nós entraremos no próximo tópico, que diretamente complementa a gameplay e suas mecânicas. Agora nós entraremos num tópico bem interessante, pois eu vejo que muita gente diz que gráficos não importam, quando na verdade eles importam sim, já que eu enxergo os gráficos como uma extensão das outras qualidades do jogo. De fato, gráficos não são a coisa mais importante de um jogo, porém, ela está ligada diretamente ao jogo e ao seu estilo de arte. E o estilo de arte mais o gráfico de pixel art se encaixa muito bem nesse jogo. Olhe só para esses gráficos e me diz se não são um pouco semelhante ao anime. Essa pixel art grande, mais os cenários tirados do anime, os movimentos dos personagens especiais que são extremamente fiéis ao anime, e tudo isso somado ao gráfico desse jogo realmente te passa a sensação, e que você está jogando um anime. As pixel art são tão bem feitas que tornam esse jogo bem bonito e diferenciado em relação aos demais jogos do GBA. Eu sempre me impressiono com esse estilo de arte desse jogo. O fato dele ser muito fiel ao anime, no estilo de arte, nas suas mecânicas, é simplesmente incrível. Outra qualidade legal é a história desse jogo, que, por mais que a história desse jogo seja simples, já que não tem muita coisa para se inovar, até porque a história base de Hajime no I não é complexa, por mais que o desenvolvimento dos personagens seja excelente, devemos concordar que a história é bem de boas e simples, e o jogo segue a história de Hajime no I.P.O. durante suas lutas. Não é à toa que na primeira luta do I.P.O. você luta contra o Miata, que na verdade é um sparring que remete diretamente ao começo do anime, quando o I.P.O. está treinando na academia, para depois ter aquele sparring com o Miata. Outra coisa interessante é que quando no jogo você luta contra o Date, pois se você vencer ele com o I.P.O. no modo história, você ganha um final diferenciado com o I.P.O. sendo campeão. Porém, para quem já assistiu o anime, sabe que nessa luta o I.P.O. perde para o Date, e se você perder para o Date nessa luta durante o jogo, você continua o jogo no mesmo rumo que o anime toma, ou seja, você ganha mais duas lutas pela derrota contra o Date. Isso sim, é a verdadeira troca equivalente. Nisso, depois da derrota contra o Date, você luta contra o Singeta, e que para quem assistiu o anime, logo após o I.P.O. ser derrotado pelo Date, depois de um tempo quando ele volta para os rings, ele luta no Sparring contra o Singeta, e depois ele luta contra o Sando, para definir quem vai ser o grande campeão dos Peso Pena no Japão. Eu acho isso bem genial, pois o jogo tem essa atenção aos detalhes, que para mim é extremamente legal. Porém, todo jogo tem seus defeitos, e esse aqui não seria diferente. Então vamos para o próximo tópico. Um dos defeitos que eu consigo citar desse jogo é o fato do jogo pedir para salvar e sair de cada luta. Assim, não me entenda mal. Eu até acho certo e necessário salvar depois de toda a luta, mas por que toda vez que eu salvo eu sou obrigado a sair? Qual o sentido disso? Sério, por que não tem uma opção de simplesmente salvar e continuar? Na verdade, por que tem a opção de só continuar quando poderia ter a opção de salvar junto e a de continuar? Pode parecer meio besta, mas isso enche o saco de verdade. Toda vez eu ficava saindo de uma luta só porque eu escolhi salvar o jogo, e automaticamente o jogo te mandava para o título. Isso acontecia direto e era insuportável. Tem outra coisa que não é necessariamente um defeito, mas sim que esse jogo só foi lançado no Japão. Essa tradução que você está vendo é uma tradução de fã, coisa que eu acho meio triste, já que seria legal se tivesse uma tradução oficial. Mas ainda assim, os fãs fizeram um bom trabalho e para mim isso já é o suficiente. Enfim, esses foram os únicos defeitos que eu encontrei nesse jogo. Tudo bem que outra tradução não é necessariamente um defeito, porém, agora depois de termos pontuados os pontos positivos e negativos desse jogo, nós iremos para o veredito. O meu veredito é... Um dos jogos já feitos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acho que não tem como eu dar outro veredito a não ser esse. Esse jogo é simplesmente um dos melhores jogos de luta do GBA, e para mim, esse veredito cai perfeitamente nele. A forma como esse jogo de luta é bem fiel ao anime, sem contar que apresenta um estilo de visão de personagem que não é muito comum no GBA. As pixel art e os combos são extremamente fiéis, ao ponto de você sentir que está jogando o anime. Eu me diverti demais nesse jogo e por isso que eu fiz essa review, como uma forma de mostrar para vocês um jogo muito bom, que normalmente não é citado em listas de top 10 melhores jogos de luta do GBA, sendo que ele é claramente superior a muitos jogos dessas listas. Lembrando que eu deixei algumas coisas de fora, como o Tournament Mode e até o Customize Mode, onde você customiza algumas coisas, como o estátua dos personagens, mas eles não são tão complexos nem mudam o veredito do jogo, já que esses modos estendem ainda mais o jogo, te possibilitando explorar ainda mais o game e ficar mais algumas horas jogando ele. Porém, a minha dica é que agora você baixa essa ROM e se divirta com um jogo excelente que faz uso da qualidade do anime. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que é um estilo meio diferente dos demais que eu fazia aqui no canal, e pretendo continuar melhorando nesse estilo de vídeo, com uma pegada de review barra opinião sobre algum jogo que eu amo ou que eu conheci e achei ele bem legal. E antes que eu me esqueça, se inscreva para chegarmos em 500 inscritos, pois na data dessa gravação eu ainda não cheguei aos 500 inscritos, então me ajude por favor, eu quero chegar muito nessa meta, para que assim eu consiga desbloquear a aba comunidade do canal. Enfim, muito obrigado pelo feedback do vídeo anterior, sério, aquele vídeo me deu um baita trabalho e agradeço demais o feedback de vocês, e muito obrigado também ao Sand, do canal Sinceramente, e ao Solid, do canal Solid Samurai, por terem divulgado o meu canal e o vídeo, pois isso ajudou demais o canal, sério, vocês são fodas demais. Então, dão uma passada lá no canal dos dois, o canal deles vai estar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo, ou por aí nos comentários. Valeu, falou! E aí 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 E aí